Um grave acidente na BR-354 em Bambuí. Um homem de 37 anos morreu em um acidente entre dois caminhões na BR-354 na noite de ontem. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista de um caminhão-trator de 44 anos contou que sentia do sentido Bambuí até Iguatama, quando em uma curva o semi-reboque do veículo perdeu a aderência no asfalto, fazendo o que a gente chama em L, e invadiu a contramão de direção. Em seguida, o semi-reboque bateu contra o caminhão conduzido pelo homem de 37 anos, que estava no sentido contrário. Com o impacto, o motorista do caminhão não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O passageiro de 30 anos teve ferimentos leves e foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU ao Hospital de Bambuí. O caminhão estava carregado com óleo lubrificante, que ficou espalhado pela pista. A rodovia ficou escorregadia e teve que ser interditada.